Beleza? Beleza? Ei, rock'n'roll! Bom demais! Chegando finalmente aqui, hoje a primeira live aí da banda Morbier. Estamos aqui antes de mais nada, né? Deixar bem claro todo mundo, fizemos todas as indicações, tudo que estão acontecendo, tudo que é necessário para que a gente possa aqui de boa estar com pouquíssimos amigos, né? Que é a banda e toda essa estrutura que a gente está fazendo aqui, mas todo mundo já tudo bem higienizado, máscaras e tudo mais, para que a gente possa não só mandar um som legal, bater um papo durante esse tempo todo dessa live de hoje e ao mesmo tempo a gente se precaver porque amanhã com certeza vai rolar mais. Beleza? Vamos falar aqui também até sobre o Camping Rock, a galera, o som, a hora do dinossauro, bandas e tudo mais. Estamos aguardando só o detalhe final aqui, como é que está, Filipe? Está bom já? Beleza, solo já está. Dá falta o Valnei chegar, né, cara? Acho que foi mastigar uma água. Deixa eu passar para cá. Aqui, beleza. Chegou aí. Ó, Valnei! Beleza. Antes de mais nada, só dar um toque, viu, galera? A gente vai estar acompanhando, vocês estão entrando aí, mandam o alô, depois a gente passa aqui para a galera. Estamos sabendo aí que tem muita gente aí em casa com muito rango, viu, Valnei? A galera comentou aí que está com muito rango em casa e tal, prontinho, só aguardando. Eu quero, hein? Beleza demais? Vamos lá, vamos passar umas duas aqui, ver se está tudo beleza, dá um feedback para a gente, é beleza. Um abraço também ao Beto Rock'n Blues, rock'n roll na veia. Vamos lá? More beer! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bays uncounted And it's mine since I've seen hope Can you hear me? Can you hear me? Or am I alone? If you return me To my home part I will kiss you Mother Earth Take me back now Take me back now To the poor And my blood Yeah 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 I will stay out with the little kids when they're living in Dancing around in a circle Doing a snake dance Yeah I had a jack come up back on my box Oh, 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 oh I were using a hunter on my only friend Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amém. 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 I'm getting closer to my home I'm getting closer to my home I'm getting closer to my home guitar solo I'm getting closer to my home 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 Hey! Ooh, yeah! Ziggi played guitar I'm getting closer to my home 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 aqui da 100% Malte o Bruno Profeta, velho mandando um abraço pra galera lá do Rio e a galera do Camping Rock, valeu a Erika Cadá, que coordena as motociclistas Instagram, arroba Erk Cadá, eu lembro eu tenho a memória boa não lembro de nada disso também um abraço aí, Max é o Max Lobo Max e Augusto, fã número 1 fã número 1 da Morbi beleza, o som tá massa, o pessoal pediu pô, aumenta a voz do Felipe a guitarra do mundo, pô, massa demais deixa só a voz do Valmir, a minha é desafinada é por isso que eu não deixo ela o que? a primeira música é I'm Your Captain ou Closer to the Home do Grand Funk Railroad e a gente faz um pedaço, uma música incidental Heia, do JJ Light ou Jerônimo, né Valmir? foi legal que na hora que tava fazendo o Jerônimo ou JJ, teve alguém que entrou ali e falou, pô, isso aí era na Rádio Cultura esse é dinossauro, né Valmir? você é dinossauro eu não tinha nascido, eu não sei o que mais é, a galera de Viçosa também que tá aí alternado e o pessoal de Brasília que também mandou um alô aproveitar e mandar um toque aqui o que é? abraço abraço, o que aí? Fabrício Coelho ah, Fabrício Coelho Rádio Fabrício Coelho Rádio Fabrício Coelho beleza, já estamos de boa, hein? beleza, eu vou ali pra ali a gente tomar mais um pouco de água, hein? valeu daqui a pouco a gente manda mais abraços vamos lá, é isso aí vamos lá, Morpia só uma coisa a gente colocou até a última postagem nossa no Instagram uma coisa que algumas bandas têm feito esse período não tá rolando show não, entretenimento tá parado então a gente deixou lá umas contas o link do Paypal se alguém quiser fazer uma doação dar uma moral porque a gente nesse período parado, sem tocar de uns é a renda principal outras não mas a gente não quer nem entrar muito em detalhe nisso mas se a galera puder dar uma moral em qualquer coisa sempre é bem-vinda estamos juntos e outra coisa também 100% Malte parceiraço nosso aqui promoção de Grauler compre 3, pague 2 dá pra não é só álcool gel na mão não, dá pra mandar um alquim pra dentro também também, né? pra aliviar um pouco vamos lá eu estou sem máscara devido a circunstância mas usem máscara se puder não saiam de casa valeu? tamo junto eu também tô de máscara porque eu tô cantando aqui máscara pra mim é um pouco difícil mas a gente provisa o que é isso? o que é isso? i'm here in the field I pop for my meal I get my back Into my living I don't need a fire To prove I'm right I don't need To be forgiven Yeah, 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 yeah Don't cry Don't raise your eyes It's only teenage wasteland Salad, take my hand Seven chocos land Put on the fire Don't look past my shoulder The accident is here Happy ones I'm here Let's get together Before we get our children guitar solo Teenage wasteland Teenage wasteland Teenage wasteland But I'm wasted Come along with no words Time to light the rain Storm being a dance And the fire again I can't take it And bring it a day And no fun to run About the minute away Like the rainbow Crack the skin During the night From the night Storm being a perfection Now Never B soul Yeah ترجв You're half E aí Stombring coming Time to die God, keep it running Stombring, come on You got nothing you need You got nothing you bleed Yeah guitar solo guitar solo guitar solo guitar solo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Coming out of nowhere Driving like the rain Snow, bring the dance And the thunder again I plumped in it In the brink of the days No point running Still, please, sir Coming away Coming away Coming away I'm 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 coming away Emerson Robertinha, minha irmã Lilian do Beto Lu do Solo Martinha do Valnei Filhos agregados Laurinha Pedrão, meu filho Meus irmãos que estão lá em cima Quem já mandou abraço pra gente Antes de começar Frank Morbino Frank já é, né? Frank é quase da banda A gente não pode falar isso não Senão o pessoal lá do Ali na Esquina Bate na gente Mas vai deles Pessoal do Shiny Craze Ali é João Molevade João Molevade, né? Pessoal do Shiny Craze João Molevade Bandas amigas nossas Mentol Como é que é o nosso amigo Leão lá? O Thiago Leão Não, Leão Leão Desculpa Se confunde Cláudio Guerreiro Pô, Cláudio Guerreiro Salvou nós Emprestou os microfones Amorar os aças Senão não estaria rolando Vamos chamar Magela Medeiros Primo dos meninos aqui Eu tô achando Tem o parentesco Tem o parentesco É, cara Descobrimos aí Porque o meu é Medeiros, né, véi? Só Deixa eu chegar aqui Mas a gente tá ali Toda hora Higienizando esse microfone aqui Que tá doido Cara, mas tá lindo demais Do outro lado ali também Viu, irmão? Que bom Porque deu Olha aqui Olha aqui Primeiro, o irmãozinho Tá tão rápido Pela quantidade de pessoas Eu quero pedir desculpa Mas mandar um abraço então Você que tá curtindo aí Em Itacaré, na Bahia Curtindo a gente aí Valeu demais Só o nome que passou rápido aqui Não deu Maurício Fagundes aí Falando que o Beto É fazer uma disputa aí Beto e Jeff Beck Pra saber como é que rola Essa parada da guitarra Um abraço também O Henrique Pena É o Jeff Beto Jeff Beto É O Henrique Pena aí Da banda Vocal da banda dos Leviatãs Valeu É A Meire Viana A Iane Até aproveitar Você que tá acompanhando pelo Facebook É o seguinte Pelo YouTube É A gente precisa ter mil pessoas Sacou? Então, mas enquanto tá curtindo o som Vai lá no YouTube Da galera Foi criado essa semana, né? Nós fizemos o canal ontem Até a hora que eu saí de casa Tinha 190 pessoas Isso Pô, menos de 24 horas Pô, 200 pessoas Legal, né? É um negócio do caramba E se o pessoal puder entrar Porque realmente essa coisa de live A gente vê essas lives Dos artistas famosos Pô, a famosa tá aqui, velho Computador Internetaiada Coisarada A gente tá fazendo com o celular Aqui na raça Todo mundo ajudando Tá bom Então, tendo mais inscritos no YouTube Dá pra fazer as coisas com mais facilidade Então, escrevinha Escrevinha Valeu Um abraço também ao Giovanni Que tá aí em Lafayette A galera aí Do Camping Rock de Lafayette Acompanhando E já sentindo falta do More Beer Lá É O Haroldo Quintão Adriana Anderson Vaca aí Do Pesta Baixista do Pesta E do volume 4 Valeu, hein Valeu Que moral, hein, meu irmão Que vergonha, bicho Fala que tem baixista assistido, não Valeu De Pantaça, né, velho Pesta Uma das Pantaças aqui de BH Vixe O vocalista deles não é muito bom, não Tiago é cantar Canta Canta Lero Lero Mãe vai É meia boca, né Cantando umas seis bandas aí Meu irmão, Tiago Um abraço pra você, meu irmão Valeu Josué Soguerasso Valeu, meu irmão Cátia Silênia Grazielli Tô saindo E vamos de More Beer Essa é boa, hein Essa é boa, hein Tchau 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 Can you remember Remember my name It's a flood for your lies A thousand oceans I have known I'm cold Cold as spirits of ice All my life I am the echo of your past I am returning The echo of our burning time As distant faces shine A thousand warriors I have known Oh, and I think Though the spirits of ice Oh, and I know you're lying Shadows of another day And if you hear me talking on the wind You've got to understand We must remain Perfect strangers Oh, yeah I know I must remain in silent silent Man's sorrow The strings you work Hanging through the sky The touch you more than you see The voice of ages in your mind Oh, it's aching With the dead of the night Oh, I will Free this life Your tears are lost Your tears are lost In falling rain And if you hear me talking On the wind You've got to understand We must remain Perfect strangers And if you hear me talking On the wind Jump, 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 jump And if you hear me talking Oh, it's aching 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh a cerveja é a mesma coisa, mas eu sei que tem 10 tipos, tem aqui ó, deixa eu ver, a 1, eu não tô lendo ali, bicho, a 4 é estilo América, a 5 é estilo Pilsen, a 7 é Session, essa é doida, velho, a 9 vem lá da Bélgica, Bélgica, o resto eu não consegui ler não, mas é tudo bom, é tudo bom, como é que é? Ah, é Stout? Odmil? É isso mesmo? Stout, essa é boa, ô! Por falar em Odmil e Stout, manda uma pra mim, são todas boas! Ô, tá massa, assim, além da força da galera, sempre falando, olha, aumenta isso e tal, tal, mas pelo que a gente tá vendo ali, o retorno, tá todo mundo curtindo, então, assim, tem hora que não dá pra notar, porque são várias pessoas e tal, então, manda uma direta, um abraço ao pessoal do grupo do Vortinha e também os Dinossauros Motoclube, que deram a força e estão curtindo aí. Agora a lista tá grande, velho, Breno Caldeira, Marco Sena, Henrique, Deise Margarete, o Elmo Gomes aí, valeu, o maior anão do mundo, aqui, cara, já teve alguém que entrou na live aqui já cobrando, velho. É, em Diamantina, meu irmão, é o Glauco, um belino lá. Arroba, Geoglauco, no Instagram. Ele é formado em geografia e tem uma cervejaria. E tem uma cervejaria. Cara, agora, como que eu lembro disso? Eu não sei. Eu quero aqui ao vivo já pedir a carona na van do Morbida Diamantina, velho. Que nada, nós vamos de patrão, filho, nós vamos de micro-ônibus, pai. Glauco, tamo chegando em Diamantina aí. Também mandar um abraço aí ao Luiz Palhares, aí conhecido como Luiz Água, galera do Camp Rock. O Ronaldo aí, Punk Rock, breve aí o Festival de Punk, viu, Ronaldo? Valeu. A Jennifer Castro, Gianni Barra. Cara, eu já tô tomando uma água aqui que as letras estão ficando bem diferentes. Simone Vasconcelos, Edmilson Lima, a Rosilene. Também aqui a... Ixi, teve um comentário que é a cara dela. Vamos ver se vocês vão matar. Falou assim, fudeu de emoção. Eita, essa eu não sei. É a Neuza, velho. Ah, a Neuza Joplin. Porque se rolar um puta que pariu, é a Bethânia. É a Bethânia. Ah, é verdade. Bethânia é da galera do Barril de Porva. Barril de Porva, povo bom. Mandar também um abraço ao Júlio César e Freire, de Dinossauro do Rock. E também é um cara, velho, que conheceu a banda. Foi uma indicação da gente quando eles estavam lançando o disco dele aqui em BH, que é o Marco Silva. Tá lá em Boston, acompanhando aí. Legal, levou o CD lá no Red, acho, pra galera aqui curtir. Lugazinho, não é? Valeu demais, é. E outra coisa é o seguinte, a galera já sacou onde a gente tá. Então, não adianta, já chegou aqui o Raulzinho, então a galera querendo entrar, não tem. Sacou, galera? É em casa mesmo. É o que Valnei falou no início. A gente tá aqui, tem essa descontração toda, mas tá todo mundo de antena ligado. Então, valeu. Foi o cara que comentou sobre a música da Rádio Cultura. Chegou aqui na porta e querendo entrar. Valeu aí, Raulzinho. Mandar um abraço também, pessoal, de outras bandas, amigos nossos, Dani, Camonga, galera do Dente Frício, Ayrlan, galera toda. Dente Frício, um guitarrista é o A.S. Neves e o outro é o caro diretor lá do... Ai, velho, Quentin Tarantino. Os caras só tem negro famoso na banda, bicho. Eu vou mandar um abraço pra mim, pro meu grande irmão, meu vocalista power de todas as galáxias, Rodrigo Bicho. Ô, Bicho! E o último aqui foi, pro mesmo caso do cara da Bahia, a gente não conseguiu pegar o nome, nem eu, nem o Marcin. Um abraço ao pessoal que tá em Portugal, curtindo aí a Morbia, beleza? Vamos lá? E outra também, só pra terminar essa sessão, abraços pra partir pra música. Abraços pra outros amigos nossos de casas onde a gente toca. Fala que a gente não tem contratante, a gente tem amigo, da mesma forma o Marcin aqui no 100% Malte. Tem o Juninho e Eliane no Red Evolution, que é um parceiraço nosso de sempre. Eu vou esquecer, cara. O Shine Crazy, né? Que não sei se tá aberto, né? Eles estavam pra fechar, não sei se tá rolando ainda, mas independente disso. Magela, Camping Rock, né? Não tem como falar. Galera do Stonehenge, a gente já tocou bastante também. Outros lugares que a gente costuma tocar. Arraiazol. Jeremias, pô, no meu bairro, velho. Fernando, Jeremias. Voltar aí quando o trem voltar ao normal, hein? E outras, quem quiser chamar a gente, bicho, é aniversário, ainda mais depois que passar a pandemia, bicho, festa... De segunda a segunda, né, bicho? Segunda a segunda, velório, sétimo dia, batizado, com 15 anos. Então vamos lá, voltar. Peraí, deixa eu mandar mais um abraço aqui que eu esqueci. Rita, um abraço. Rosalba, Martinha, minha esposa, a galera que tá nos ouvindo aí. Força, coragem e fé. Daqui a pouco tudo volta ao normal. Pessoal, tomem água, viu? Se hidratem, é bom. Água! Água! Ó, come on, come on, come on, come on, come on. Be a Melodya, like you, the old Melodya. Ó, come on, come on, come on, come on, come on. Yeah, did I even, even, ever, feel it come on first of the camp? How many did you tell you? I had to tell myself that I can hold a pain. And you hold it in your arms. I'm here once again. I want to be calm, come on, come on, come on, come on. Take another little piece of my heart, no, baby. No, baby. Bring another little bit in my heart, you know you can. Take another little bit in my heart, no, baby. You know you got it, it makes me feel good, yes, it does. You're out on the street, looking good, baby. Deep down in your heart, no, baby. Never, 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 never hit the eye of the sky. I want you to cry, I want you to cry. I turn on the time. It is a time myself that I can hold a pain. When you hold it in your arms, I'll feel you once again. I want to be calm, come on, come on, come on, come on. Take another little piece of my heart, no, baby. Take another little piece of my heart, no, baby. You know you got it, it makes me feel good, yes. guitar solo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, galera. Tchau. 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 De fato, né, cara? De Morbia. Primeiro aqui, bicho, o Deco aí do forró Mandum. Mandundu. É isso mesmo, velho? Mandó, né? Mandundó. Ô, bicho, eu tô bebendo. Opa, não pode falar que eu tô bebendo, não. Mandundó. Valeu aí a força aí, curtindo o rock and roll. Ó, galera de Diamantina direto. O Emílio e o doutor Giovanni. Vocês que estão assinando o contrato aí com Morbia pra levar lá, depois vocês falam. Um abraço aí, Juliana Cadá. Lógico, o Jack tá rolando. A Ana. O Jubão. Ah, cara, esse é foda. É aí, Jubão. Augusto Fernandes, o Charles Viana. Um abraço à turma dos Randômicos e a galera de Mariana aí. Beleza. A galera curtindo aí, pedindo já a presença do Camping Rock. Estamos aguardando aí. Ah, vou mandar um abração pra minha galera lá do Empório Verde Vivo. É isso só! Olha, e outra coisa, perguntaram se ali atrás do fogão tá rolando a feijada. Ô, velho, ali é o Caldeirão da Bruxa, Fraga. Você não tá ligado na hora que terminar a live o que vai rolar, mas tá funcionando o fogão lá. Perguntaram ali, Felipe, o fogão. Esse fogão aí se tá rolando? Tá rolando, velho. Tá rolando. Tá rolando. E também um abraço à galera de Eunápolis, na Bahia, curtindo a gente aí. Beleza? Que foda! Nós estamos internacionais aí, ó. Interestaduais, municipais e tudo afora. Galera, pô, prazerão tá tocando pra vocês aí no conforto de suas casas. Reforçar mais uma vez aí, 100% mal de promoção. Compre três growlers e pague dois. Se vocês quiserem comprar dois e pagar três, eles aceitam. Mas aí vocês que escolhem, né, Valnei? Aí um é pra mim, né? Lógico, né? Você não tá podendo mais, não, né, Valnei? Tô sim, só. Antes de voltar aqui, a gente quer dar um... Ô, vai lá, Magela, Medeiros. Aqui, cara, que é o seguinte, é... Não só, né, nessa questão que a gente tá pedindo apoio aí na... Oi? Tem gente fazendo aniversário hoje, né? Tá, tá, não, beleza. Ô, cara, perdi aqui. Começa onde aqui, Beto? Aqui em cima? Então, enquanto Magela acha, Marcelo e Rose. Fazendo aniversário hoje, parabéns, tudo de bonzes. Nem mussuns, né? Tudo de bom, hein? Mandar umas músicas boas pra vocês, hein? É, tá saindo. O Rosmirinha tá começando a ficar bom no trem aqui. É um contato aí da Ana Garcia, né, cara? Que é um trampo legal, que é o seguinte. Estamos juntos na campanha alimentação para ajudar famílias com dificuldades nesse período de pandemia da Corona-19. Existem muitas formas de ajudar. Então, tem um site, a gente vai deixar até uma página da banda também, que é evoe.cc barra alimentação. Tá? É uma forma de também a gente ampliar essa solidariedade aí com todo mundo que tá passando por momentos complicados. Não só a gente, mas todo mundo, e aí alguns mais um pouco. Então, evoe.cc barra alimentação. Aí, a Ana Garcia, é o grupo lá, cara? Beleza, a gente vai compartilhar na página do Morbinho. Menina Ana do Menino Bebinho? Menino Bebinho? Menino? Menino Branco também? É. E o Cremoso, como é que é, Valnei? Cremoso! O Picolé! A gente fica com vontade de tirar da banda. A gente tem vontade de tirar da banda, às vezes. Mas como é que faz isso, né, bicho? Não tem o estatuto do idoso pra proteger, então, não deixa rolar. Meu amigo do Picolé, se estiver nos vendo, abraço. Vamos lá? More beer! Estão todos se sentindo bem? Você está se sentindo bem, Valnei? I'm so. Queria ser, Beto, estava com o pezinho inchado, tá bom? Não é bem inchado de cachaça, não. Ele estava com o pezinho dodói mesmo, tadinho. Por isso que eu estava meio em Borocochô, assim. Dá uma dançadinha aí, Beto, pra ver que você está bem. Dança. Não, dança. Dança, Beto. Por favor, cara, o pessoal está pedindo em casa. Ninguém está pedindo. Vamos embora. O Beto fica tímido, coitado. Vai bater. Seis, I've got a head of strangers, see. Every night I had a stranger's dream In prison, by the way things used to be Here on my own, so it's it I've got to leave before I start to scream Somebody locked the door and took the key Feeling all right I'm feeling good myself Feeling all right I'm feeling good myself Baby, you sure took me on a bigger ride Even now I'm sitting all the way And when I think of you I start to cry I can't get upset and must keep trying I've got to live in it all your life I've got too much to do before I die Feeling all right I'm feeling good myself Feel all right I'm feeling good myself Oh Bethlehem With my time Listen, care 안녕하세요 Be Curry So Can you tell me I can? Let me know What I feel You How A Be Cover You I Se inscreva no canal 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 E at 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 Então, tá aí, vamos lá, more beer! Uh! I got more than I asked for, there ain't nothin' I need, took off till I had more, I'm always taking a lead, oh man, take it out, down on the street, try to make a living somehow, I'm really sure about things that are slowing out, get ready right now, you can hold me, I had told you, am I just taking a lead, 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 Riding at an easy Shoot his heart from here You can't hold me I have told you Might just take a light Might just take a light Every time I take a look, babe The summer thought reminds I've never used a megabuzz The summer thought behind Now they tell me that it's all right Never be my friend Riding on my back Shoot his heart from here You can't hold me I have told you Might just take a light Might just take a light Might just take a light Got more than an asshole Got more than I need Got more than I am sorry Got more than I need Got more than I am sorry Got more than I am sorry Not I have told me Not I have told you Se inscreva no canal 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 E a galera Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí 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 E aí